Música Comissão do Cumpra-se da Lerge discute modificações na lei que criou no Rio de Janeiro o Programa Estadual da Capoeira. Sancionada em 2019, a lei ainda não foi colocada em prática. Porém, alguns mestres, mestras e outras figuras importantes do movimento da capoeira apresentaram proposta para alterar o programa. Entre as modificações propostas estão a construção de um centro de referência e memória da capoeira. Colocar a capoeira entre as disciplinas obrigatórias no currículo escolar, a criação de mecanismos de apoio e fomento a estudos, mapeamentos, inventários e pesquisas sobre a cultura afro-brasileira, entre outras. Então é isso que a gente defende com a proposta do programa 6164, que é a inclusão da capoeira na escola, é a criação de uma rede Certifique, que é uma rede prevista no Plano Nacional de Cultura na meta 17, em que a Secretaria de Educação, no caso da Lei Federal, o Ministério da Educação, pode certificar para que aqueles formados na tradição e não só mestres e mestras de capoeira, mas de qualquer cultura popular e tradicional, possam atuar na escola. Porque o que falta de referência para a nossa juventude são ouvir os mais velhos. Se perdeu essa referência, nem os pais querem ouvir mais. O foco principal dessa proposta é fortalecer o ofício do mestre de capoeira, é fortalecer a roda de capoeira e fazer com que o Estado entenda que a capoeira é um importante instrumento de cidadania, de inclusão social, de resgate de muitos jovens da criminalidade e que tem um papel preponderante de mestres e mestres que já estão em todas as comunidades do Rio de Janeiro fazendo um trabalho gratuito. E precisa o reconhecimento do Estado, fomentado com recurso público, para que ele possa sobreviver do seu ofício. Ao todo, a proposta discutida propõe 23 artigos de modificações à lei que cria o programa estadual e pede a alteração de outras duas legislações. A que comemora o Dia Estadual da Capoeira, passando do dia 23 de novembro para o dia 1º de maio, e a lei que considera a capoeira patrimônio imaterial do Estado, pedindo a ampliação deste reconhecimento aos mestres, mestras e às rodas de capoeira. A mestra Renatinha, do grupo Senzala, falou sobre as alterações propostas. Entre elas, a que determina que o governo do Estado seja o responsável por indicar os membros do Conselho que será responsável por elaborar as diretrizes do programa estadual. O Fórum Estadual de Capoeira do Rio de Janeiro, ele está sugerindo alteração no texto de três leis. A lei do dia, que se comemora o Dia do Capoeirista, que o programa sugere o dia 23 de novembro, que referendo a data de nascimento do mestre Bimba, que é um mestre fundamental para a capoeira do mundo inteiro. Mas nós sugerimos o 1º de maio, que é uma data importante para o Estado do Rio de Janeiro, que é quando o Siríaco luta contra o japonês e com a capoeira vence a luta. Essa é uma alteração no texto. A segunda lei que nós estamos sugerindo, uma alteração no texto, é a lei da capoeira enquanto patrimônio material. A capoeira é patrimônio material, mas é muito mais do que isso. A gente já tem o ofício dos mestres e mestras, e nós sugerimos a inclusão da palavra mestras agora, recentemente. O ofício de mestres e mestras precisa ser algo dentro da questão patrimonial, a roda de capoeira e a capoeira como um todo. A questão do Poder Executivo ter o direito, no programa, sugere que o Poder Executivo e subentendentes, governador e prefeito, indiquem a comissão que vai organizar o programa estadual de capoeira. Isso, para mim, é uma indicação política. A gente gostaria que os detentores e as detentoras do saber da capoeira, que são os mestres e as mestras, fossem a comissão que indica, que fosse uma coisa ampla, discutida, plural. O presidente da Federação de Capoeira Desportiva do Rio de Janeiro disse que é contra as modificações propostas. Para o mestre Robertinho, alterar uma lei que ainda nem foi implementada pode representar o retrocesso para a categoria. Na verdade, o programa estadual de capoeira, ele não define e nem defende que a capoeira vai ser cultura, se vai ser esporte. Ele não fala isso no programa, né? O programa, ele é bem amplo, que vai trabalhar com várias secretarias que fogem a linha da cultura e fogem a linha do esporte. Então, nós entendemos que, primeiro, vamos trabalhar, vamos fazer essa lei funcionar. Se depois a gente perceber que essa lei tem vícios, que não está nos permitindo avançar com a capoeira, aí sim a gente vai sentar, e a legislação permite isso, como já foi dito aqui, nós vamos sentar com o mundo da capoeira e vamos buscar uma solução mais adequada para adequar a lei que institui o programa estadual de capoeira. Outra modificação sugerida é em relação aos pontos de cultura, projetos financiados pelo governo federal que visam a realização de ações de impacto sociocultural nas comunidades. Os capoeiristas querem que as rodas e grupos de capoeira possam se inscrever nos editais para o reconhecimento e a certificação desses pontos de cultura. Para o presidente da Comissão do Cumpra-se da LERJ, deputado Carlos Mink, as modificações são sempre bem-vindas. Mas é preciso ter cuidado para que tantas alterações não atrapalhem o andamento do que já está aprovado. Não são só as federações, tem vários outros grupos e fóruns que se sentiram alijados, então tem que ampliar. Depois, a lei de reconhecimento e de patrimônio fala de patrimônio material, mas não fala cultural. Então, incorporar e material e cultural. Depois, dar mais acesso aos recursos públicos que cheguem à capoeira e que a capoeira de fato chegue nas escolas. A gente tem muito a fazer, porque isso não é apenas uma dança, uma luta. Isso é história, isso é cultura, isso é memória. O parlamentar também pretende dar entrada em outro projeto de lei. Este para revogar ou alterar a lei que institui na rede pública do Estado a capoterapia, que é o tratamento terapêutico através dos ensinamentos da capoeira. Hoje, a nomenclatura capoterapia é uma marca registrada. Isso pode ser usada como pagamento de uma taxa de autorização de uso, o que na avaliação do parlamentar não é justo. Eles dizem que esse é um nome que está registrado em Brasília por um grupo especial e que, ao contrário de ampliar, cria praticamente um monopólio, inclusive com privilégio econômico. E nós vamos apresentar um projeto revogando essa lei, uma lei pode revogar outra, ou então fazendo modificações de fundo para impedir que o projeto privilegie economicamente um grupo particular.